É, é, é É, 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 é É, é, é E, é Estim ka taty, Čakam večeri gleda, Štom ustana sam. Estim ka taty, Čakam večeri gleda, Štom ustana sam. E se me perguntam, ah, kade sim, mila, minha Boa, se não te buscá, nozinho te sechá Usi, já, rica, tói, 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 tói Boa, e na moitou, já, só, lego, lego, te Boa, e na moitou, já, só, lego, 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 lego E aí,ade, atame, 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 atame e do Marco para o amor para ação, para o anjo para o nosso bom e para o nosso amor Agata Aarmo Aarmo Deixão minha, deixão na dusa da E se te bea caspinha Deixão minha, deixão na dusa da E se te bea caspinha Deixão minha, deixão na dusa da E se pinta-me lá, mulher, coisa que até busca Coisa que até busca, não se quer sem ser Coisa que até busca, não se quer 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 Mungu gitu o pabari gala Dirikhir chegam Acane romer Se tu me dite lhe o meu amor Me parece que eu sou o siente Já sei marco, já sei marco, já sei marco E se trana E ne saja Kak me s tem Stis dar za Zaj za me si Serodiva Sisco drugo evasa E si trana E ne saja Kak me s tem Stis dar za Zaj za me si Serodiva Sisco drugo evasa 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 Sisco drugo evasa